Querem ganhar esse chapéu totalmente gratuito no Roblox? Então bora lá! Vocês vão estar entrando, gente, nesse mapa que é o Rainbow Road, tá? Link do mapa na descrição do vídeo. Tem outros itens, gente, nesse mapa ainda que dá pra pegar, tá? Se vocês ainda não pegaram, vou estar deixando pra vocês os links na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá! Começou aqui, gente, vocês vão estar vindo pra frente, vem aqui pra direita, ó. Onde tá aqui, né, com a flechinha, e vem aqui nesse gramado. Aqui, gente, é a primeira parte pra tá ganhando item. Vem aqui, ó, fala com o NPC, tá? E aí vocês vão estar pegando aqui o cortador de grama. Nós precisamos, pessoal, cortar aqui, ó, 10 vezes, tá? 10 quadrados desse de grama, tá, pessoal? Vou estar cortando aqui e já volto com vocês. Quem já fez, né, o outro evento aqui do outro item já sabe como funciona. É só pegando aqui, ó. Você vai ali, né, pega o cortador de grama, aperta aí pra interagir com ele. E depois vem aqui e é só passando que vai estar cortando aqui a grama, beleza? Então vamos lá! Ó, pessoal, tô terminando aqui, tá? O primeiro quadrado. E aí, pessoal, apareceu aqui esses riscos, tá? Aí você não tá vindo aqui, pegando o marcador, aperta aí pra interagir. E nós temos que pintar toda essa linha aqui, gente, até ficar branca. Dá um clique, tá? Aí, ó, clica e arrasta, tá, pessoal? Então vai assim, ó, clicando, né? Deixa, já deixa clicado. E vai arrastando aqui pra tá contornando, pra tá pintando essa linha toda aqui, tá? Todo esse quadrado aqui. Ó, então é só passando assim, em cima do risco. Tá, vai passando aqui, ó. Ih, vou pintar aqui. Pronto, pintamos. E aí, ó, terminamos o primeiro. Daqui dois minutos e meio vai liberar de novo essa quadra aqui, tá, galera? Aí, ó, fizemos um. Agora precisamos fazer mais nove vezes. Vou tá cortando esse daqui, tá? E pode tá cortando, gente, aqui do competitivo também, tá? Então é só vir aqui pra pegar o cortador de grama, ok? Vocês podem também, gente, tá? Pode devolver aqui, deixa eu devolver. Tá comprando melhorias aqui pra vocês, ó. Vem aqui, depois que vocês juntam as moedinhas. Você vem aqui, tá? E pode melhorar aí o cortador de vocês, ó. Eu não tenho o suficiente ainda, tá? Mas assim que eu tiver, eu posso tá comprando o melhor pra tá aí, né? Cortando melhor as gramas também, tá, gente? Então eu vou tá cortando aqui mais nove vezes e eu já volto com vocês. Pra tá conseguindo dinheirinho aqui no jogo, gente, Pra tá fazendo melhorias no carrinho de vocês. Vão tá fazendo o seguinte, ó. Vem aqui nos três tracinhos, tá? Do lado esquerdo da tela. Vem aqui, ó, no presentinho e coloca, ó. Super Wimble Books. E dá aqui o certinho, ó. Pronto, ó. A gente vai tá ganhando aqui mais umas moedinhas, tá bom? Ó, pessoal, juntei aqui dinheiro suficiente, tá? Então eu vou tá vindo aqui nessa tenda e vou tá melhorando, né? O meu cortador de grama, ó. Peguei aqui, ok? Então aí, ó, vou pegar o melhor, né? E aí eu vou tá aqui agora pegando, vindo aqui, né? Colocar mais uma graminha, cortar mais uma graminha. Aqui é o competitivo, tá, gente? Mas conta do mesmo jeito, beleza? É só vim aqui, ó, e pegar o cortador aqui, ok? Aí, ó, pode ver que vai muito mais rápido, né? Do que ficar com aquele iniciante. Pronto, ó, terminei aqui, tá, gente? A minha as dez gramas. E agora, pessoal, é o seguinte, ó. Um salve aqui, né? Para os meus inscritos que estão aqui tudo junto comigo, tá? Não tô conseguindo dar tanta atenção porque eu preciso fazer rápido, tá? Mas bora lá. Agora a gente vai vir pra cá, ó, no tênis, tá, pessoal? E aí nós precisamos estar jogando, galera, dez vezes também, ó. Vocês vêm aqui em jogar, tá? Aí vocês podem estar combinando com o amigo de vocês. Eu tô aqui com o meu amiguinho Enzo, tá? Que ele veio me ajudar aqui, inscrito do canal também. E não precisa necessariamente, gente, estar ganhando, tá? Mas só jogando, beleza? Vocês podem fazer com o NPC também, caso vocês não tenham ninguém pra jogar com vocês, tá? Aperta aqui, ó, o espaço, tá? E aí vocês podem estar combinando uma vez de cada de estar ganhando, beleza? Aí é só jogar, ó. E um desvia, outro desvia. E aí vocês estão ganhando, né, uma partida de cada um. Então, gente, vocês precisam fazer aí, né, dez vezes aqui, ó, dez partidas, tá? Pra vocês estarem ganhando. Então combinem aí, né, com os amigos de vocês ou com outra pessoa que esteja no mapa, beleza? Pronto, ó, terminei aqui, tá, gente? A última partida, pronto. Peguei o emblema EOItem, tá, pessoal? Então assim, gente, não precisa necessariamente ganhar. Vocês têm que jogar aí dez vezes, tá? Daí combina com alguém ou joga aí com o NPC, tá? Se vocês combinarem com alguém, gente, combina aí, tipo, uma vez um ganha, o outro ganha depois. E, GG, eu vou estar mostrando pra vocês no meu inventário, ok? Ó, pessoal, e tá aqui, né, o chapéu no meu inventário, beleza? Então, gente, um muito obrigado aqui, né, ao Enzo, que me ajudou, né, a tá ganhando aí, a tá fazendo tênis. E as meninas aqui, né, os inscritos que estão aqui também comigo no mapa, que também me ajudaram. Um salve pra todos eles que me ajudaram muito. E fico muito feliz de encontrar vocês aqui também, né, durante o evento, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!